A ideia hoje foi anunciar, foi dar visibilidade a essa nova ferramenta que o Conselho Nacional do Ministério Público disponibiliza para a sociedade e para os próprios membros. Esse portal vai dar maior transparência, vai dar maior publicidade às ações civis públicas, aos inquéritos civis, aos termos de ajustamento de conduta, ou seja, o próprio Ministério Público vai saber o que é que os colegas responsáveis estão fazendo na área dos direitos coletivos e a sociedade, as organizações da sociedade civil também vão ter essa possibilidade de acompanhar. Esse portal é fruto de uma resolução conjunta entre o CNMP e o CNJ. O CNJ ficará responsável pelas ações, por tudo que já tiver no Poder Judiciário. E o CNMP ficará responsável pelas inquéritos civis e os termos de ajustamento de conduta. A pesquisa é muito fácil, de forma que qualquer cidadão acessando o site do Conselho Nacional vai ter acesso a essas informações. Tanto pelo assunto, pelo ramo do Ministério Público, pelo nome de uma pessoa, são várias as possibilidades de pesquisa. O importante é que é uma ferramenta que acabou de ser construída e vai, a partir de hoje, estar à disposição, mas nem todas as unidades do Ministério Público estão alimentando. Então, nós já temos 11 unidades que estão com seus dados e isso está crescendo. Esperamos em pouco tempo reunir informações de todo o Ministério Público brasileiro. Tchau, tchau.